Para, ô, ô, Rê! Vai começar aqui, Rê! Não, mas tem que baixar um pouco. Você vai falar todos esses comentários próximos. Dá uma chacoalhadinha chata, pisa menos. E... Agora virar para o Flamengo. Seria um sonho para a nação ter a melhor jogadora de todos os tempos. Fala, galerinha do meu canal. Olha só, hoje é diferente. Recolhi alguns comentários aí do meu Instagram. Vamos ver aqui o que vocês escreveram para mim e a minha reação, valeu? Já pedindo aí para vocês seguirem aí o Instagram, Marta V. Silva 10, tá bom? No final do vídeo, não esquece aí de clicar, de gostei, seguir também o canal. Convidar a turma toda para se inscrever no canal, tá? Para que a gente possa fazer isso aí por muitas vezes, tá? Vamos lá? Pode tomar um café ao mesmo tempo? Eu quero agora! Com açúcar! Duas colherzinhas, tá? Tem que tomar um café. Vamos tomar um café, porque daí as coisas vão fluir. Beleza? Cafézinho é sempre bom, dá aquela animada. Pode ir fazendo e de repente ela chega. Então vamos lá, vamos começar aqui com os comentários. Vamos ver qual o primeiro. Chegou o cafézinho. O que você estiver falando? Nossa, galera, no céu! Oxi! Pô, bota mais e mexe, né? É! Calma aí! Tem que falar o nome da pessoa que mandou? Comentário é do Rafael Lima, do Arte. Lembrou agora o Tiririca cantando a Inveja Mata. Isso é o quê, gente? Desculpa, não é minha turma. Vou contar que eu sou um pouquinho melhor que... Ao vivo é melhor, ao vivo. Vou para a próxima. Deseio, borderline, cola, cata, pisa menos. Mas pisa menos, como assim? O que eu fiz? Provavelmente pode ter sido numa foto que você super se arrumou e estava num prêmio. Será? Pelo menos em que sentido, querido? Arrumação, figurino. Cada ocasião é diferente, né? E a gente tem que estar sempre à altura. Sempre progredindo. Fapa próxima. Elizabeth.joca. Adotados, achei demais você construir um abrigo para cães. Poxa. Já era sua fã. Agora então, vai me fazer chorar, Elizabeth? Já. Não vai chorar, não. Tudo você chora, né? Eu adoro animais, mas por incrível que pareça, eu não gostava de cachorro. Porque eu fui mordida quando eu era mais nova. Não que eu seja velha, né? Mas, pois que eu tive o meu primeiro cachorro, que foi o Candinho, lá na Suécia. Aí as coisas mudaram e eu sou totalmente apaixonada. Não só por cachorro, mas gatos, enfim. Mas eu fico muito feliz em poder, de alguma maneira, ajudar. E eu espero que as pessoas também comecem a se conscientizar também. Ajude cada vez mais para que a gente possa ter menos animais abandonados. Tobinho, saudade de Tobinho. Vamos para o próximo. E a turma fala pra caramba lá na cozinha. Aê, galera! Tudo jóia? Beleza! Vence de Jesus. Agora virar para o Flamengo. Seria um sonho para a nação ter a melhor jogadora de todos os tempos. Hum, o Flamengo feminino, né? Isso quer dizer, né? Então a gente não pode jogar na equipe profissional do masculino. Também não acho que seria necessário. Próximo, próximo. Dá uma chapalhadinha aqui. Lombardi Marcos, venha jogar no ataque do meu e do seu Corinthians. Beijão e parabéns pelo trabalho de conscientização e igualdade de gente. Caramba, saiu o Flamengo e em seguida saiu o Corinthians. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. Eu torço muito pelo CSA da minha terra lá, Lagoas. Mas desde muito pequena eu acompanho os jogos do Corinthians. Principalmente na época que o CSA não tinha divisão e a gente não tinha como acompanhar. Foi aí que passei a ser mais uma torcedora corintiana e tenho carinho enorme. Parabéns para a equipe do Corinthians. Veio fazendo um trabalho brilhante no feminino. Na final do Campeonato Paulista levou quase 30 mil pessoas para a Arena para ver a final. Isso é fantástico. Isso mostra que com muita dedicação e trabalho as coisas andam para frente. Parabéns a equipe do Corinthians. Fátima.dias.50702 Acho que você deveria me convidar para bater uma bola com você. Opa, Fátima, convidadíssima. Já vai treinando aí, tá? E aí, manda lá nos comentários para a gente marcar isso aí direitinho, beleza? Vai ser uma honra. Bipedreira. Quero ser o cachorro de Marta, moral. Até ele é bilíngue. Que isso? A gente tenta, né? Tenta ensinar. O que é esse, Zeca? Bom, cara. Você não pode fazer isso, ok? Tá bom? Diga isso. Ele tem inglês, ele tem português. Mas eu realmente não sei se ele entende mais inglês ou português. Mas vou te falar, não é fácil, viu? Principalmente o menorzinho. O Zeca é o terror da casa. Loucura. Mas ele sabe. Quando ele faz coisa errada, ele sabe. Baixa a orelhinha, vai para o cantinho dele. O próximo aqui. Gisele Newton. Os brasileiros são privilegiados por ter rei e rainha. Que é que eu comente com isso aí. Obrigado pelo elogio. Fiz demais em estar sempre sendo lembrada nesse sentido também. Mas a gente procura sempre estar passando incentivo, exemplo. Que cada vez mais a gente possa não só ter rei e rainha, mas tantas outras meninas e meninos brilhando no esporte. Mais um, né? Só mais um. Mais um mesmo. Mais um mesmo. Só mais um. Mais um mesmo. O último comentário aqui. Vamos lá. Quem vai vir? Quem vai vir? Maria Aparecida da Silva 159. Vamos ver vocês jogar. Queria logo um jogo no Nordeste para ir poder presenciar. Opa! Fica aí o desafio. Vamos lá, CBF. Fazer um joguinho da seleção lá no nosso Nordeste. Porque eu sei que a galera curte bastante, acompanha bastante. Será uma honra jogar lá na nossa terra. Valeu? Obrigado, galera, aí pelos comentários. Manda mais. Inclusive nesse vídeo aí, comenta. Quero saber se vocês estão gostando do canal, tá? Porque o feedback de vocês é muito importante. Não esquece, aqui vai o sininho, compartilha. E vamos fazer esse canal junto. Valeu, galera? Curte bastante. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.